E... salve, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Warriors Orochi 3. Vambora fazer as missões que eu tinha dito que ia fazer no vídeo passado, né? E já lembrando que eu tô resfriadão aqui, e se eu der uns espirros aqui no vídeo, eu... já peço desculpa, hein? Foi mal. Vambora. Eu tinha que fazer essa Redux aqui. E tem essas duas missões aqui de baixo pra fazer. Duas emboscadas pra gente fazer, não é? Acho que era isso, eu tinha falado no vídeo passado. Já vou poupar um personagem aqui. Esse Simashi Iumitsu Nari. Pra gente não ter dificuldade na hora da missão, né? Cadê? Pitsunarishida tá nível 1. Coitado. Só tá no 15. E o outro personagem é o tal de Simashi. Esses nomes são engraçados. Simasturbo, Simashi. Eu nunca vou conseguir... Eu nunca vou conseguir levar a sério, tá ligado? Quando eu vejo os nomes desses. Fuxi... Deve ser aqui em cima... Deve ser irmão, tá ligado? O Xi deve ser irmão do Simashi. Vamos botar ele em nível 10? Beleza, vambora. Vamos lá fazer a missão Redux. A gente vai ganhar mais XP aqui nessa missão. Aí a gente upa os personagens de novo, antes de fazer essas missões aqui. O Zhang Fei, o Tadakatsu, o Gordinho, o Shuzu, tem que upar também. Vamos fazer essa daqui. Eu acho que eu vou liberar o Mitsuhide nessa batalha aqui. O Mitsuhide, se eu não me engano, ele morre no incêndio. Mas nessa batalha aqui, se eu conseguir fazer tudo certinho, eu libero o Mitsuhide pra jogar. A gente derrota ele antes dele morrer no incêndio do castelo. Que historicamente no Japão, acho que quem morre no incêndio do castelo é o Nobunaga, traído pelo Mitsuhide, se eu não me engano. O que é que é que é que é que é que é o Nobunaga? O que é que é que é que é o Nobunaga? O que é que é que é o Nobunaga? O que é que é o Nobunaga? Beleza, lá estamos o cara daqui. Vamos vazar daqui agora. Tem inimigo ali na frente pra gente derrotar. Eu vou jogar um pouco de Sunse. Apesar de eu achar o boneco bem merdinho, tá ligado? Eu acho essa gameplay dele que eu sas ponta... Ele deveria usar uma espada, se eu não me engano, ele usava espadas no romance dos Três Reinos, ele não usava essas armas aqui. Vamos ter que passar por aqui agora, não tem cavalo pra passar por aqui por dentro a pé, quer dizer, vamos ter que passar a pé. Sakon Shima é um personagem muito foda, né? Olha a espada do cara, mano. Se esses jogos de Samurai Warriors, ou Warriors Orochi, Muzou em geral, fossem baseados na história, não seria nem um pouco legal. Porque na história, tipo, é impossível você encontrar um chinês com uma espada desse tamanho, tá ligado? Falta matar o cartão da base, esse cara não morreu, mano. Especial! Especial! Torradão! Torradão! O cara não morreu, mano. Agora morreu. Torradão! O que é isso? Caramba, os cara brotam do nada Os inimigos brotam do nada Pô, esse personagem aqui é legal Eu tinha me esquecido que essa personagem era legal A aeromoça Não tem como olhar pra essa menina e não lembrar de uma aeromoça, tá ligado? A roupa dela é total de uma aeromoça, sei lá, da China Tem que sempre lembrar de guardar uma barriga especial pra quando o cara te jogar pra cima, você usar ele Eu tenho tido muita dificuldade com os inimigos que jogam a gente pra cima Ih, ferrou Ah, esse é o pai do... é o Sanjian, a gente já viu essa cinemática Caralho, esse cara não morreu ainda, cara Agora vai morrer, não é possível Morre Aí, mano Cara resistente pra caramba, mano Ai, você é tido Vou te pegar, maluco. O pombo pode ser visualmente uma merda, esse pombo aqui dele. Mas ele dá um dano bom. Ele dá um dano bem alto, esse pombo do Sensei. Putz, eu vou ter que andar pra cá. Putz, tá fechado, peraí. O jogo vai me forçar a ir pra aquele lado lá. Não posso entrar pelo castelo. Tá tudo fechado. Vamos lá. Ainda bem que esse cavalo é mais rápido do que os outros cavalos, né? Esse daqui é a Ferrari. Vamos lá! Vamos lá! Não dá pra entrar, vambora. Vamos lá! Ah, o Mitsuhide tá bem aqui. Não foi o que eu não me enganei, mas eu não me enganei. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Mitsuhide! Nossa Senhora, que bagunça, mano. Vai tomar especialzão. Morreu. Caramba, mano, que bagunça. Agora a gente tem que derrotar o Nobunaga. É, acredito que a gente derrotou ele antes do castelo pegar fogo, né? E agora a gente vai ter que derrotar o Nobunaga. Vamos lá! Vamos lá. Vamos embora! Agora a gente vai... Vamos lá! Vamos lá! Vambora! Vambora! Mas agora que foi, vai. Vamos entrar aqui. Não precisava ativar, eu queria bater no ar os personagens. Acabei de você querer. Vá. 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 E aí Chegou essa mulher aqui É mulher do Nobunaga essa mulher aqui Puts, XP, mano Pegamos o bom de XP Especial de novo O Nobunaga tá bem aqui, mano Nossa, ele tomou o Especial Full Quase que eu morri Quase que ele me matou, mano Aí, morreu Ué, não acabou com a morte dele Eu pensei que tivesse acabado com a morte dele Vamos ter que dar a volta Vamos ter que derrotar os caras do outro lado Vamos passar por aqui que é mais rápido Vim pelo meio Caramba, mano Pensei que fosse acabar com a morte do Nobunaga Essa é uma missão que tá demorando um tempinho, né Aí, olha ele aqui Vai apanhar, Fushi Ele é um místico Eu não tinha Eu não tava ligado que o Fushi era um Ah, morreu O Fushi, a Daki É, Kaguya Eu não tava ligado que eles eram considerados místicos Que essa era a nomenclatura deles Aê, Mitsuhiri Akeshi agora tá no grupo Se juntou a nós Aham, ganhamos recompensa do Sanjian Derrotamos todo mundo Eu não tô ligado que eles eram considerados místicos Eu não tô ligado que eles eram considerados místicos Eu não tô ligado que eles eram considerados místicos Eu não tô ligado que eles eram considerados místicos Eu não tô ligado que eles eram considerados místicos Eu não tô ligado que eles eram considerados místicos Eu não tô ligado que eles eram considerados místicos Beleza, nenhuma missão Vambora Vamos fazer essas duas aqui Simashi, Mitsunari Eles precisam upar mais um pouquinho Vambora Mitsunari, cadê você? Agora é difícil achar o personagem Porque eu upei ele, né? Ah, o Zhang Fei também precisa upar Ah, eu vou assim mesmo, vai, caguei Vambora Ou a gente precisa de arma pros personagens Putz, agora que eu tô Agora que eu me liguei, mano Ah, o Gordinho tem o porretão dele Vamos ir passando aqui até a gente achar o cara O Zhao Yun tá equipado com a lança dele O Zhang Fei não tem arma Vou equipar essa lança aqui nele Já vou equipar os personagens Com aquelas coisas que eles já precisam Antes de fazer a missão Tem gente que só não tem nada equipado, mano Tá foda Aê, Iron Needle Uma agulha Pronto, ele precisa de ataque, não é? Spear of Sacrifice Beleza Acho que tá bom, né? Agora falta o Mitsunari Não sei se o Mitsunari, ele tem Alguma arma decente equipada nele Mitsunari é samurai, se eu não me engano Aqui Ele tem um leque, né? Pronto Ele deve usar musou e defesa Pra não tomar hit kill, coitado Vambora Simbora Simbora Não tem nenhuma outra arma pro gordinho, né? Só tem essa arma aqui Coragem e Harmonia Que é o bônus dela Pô, essa daqui dá osmose e flame Peraí Pô, isso é bom, mano Esse bônus daqui Osmose, flame e providence São muito bons Vai com essa daqui Pô, isso é bom Pô, isso é bom Opa Pô, isso é bom O que vai acontecer? O que vai acontecer? Esse bônus O que vai acontecer? Simbora, mano Hehe O gordinho num quer lutar com os amigos dele Simbora, mano Cara, esse gordinho é um dos personagens que eu mais gostei de jogar, tá? Talvez porque eu tenho afeição por personagem em Brukuturo. Eu já falei isso aqui. Personagem com corretes, essas armas roubadas, é muito legal, mano. Nossa, eu saio voando com o cavalo ali, né? Olha isso, mano. É muito forte, cara. Ele é muito bom, mano. Nossa, ele é um sumô, mano. Ele parece um sumô, mas na verdade ele é chinês, esse personagem aqui. Ele não é sumô, não, mas ele tem uns golpes, tipo uma palmatória de sumô. É muito massa. Olha o cara aqui, que o massa. Toma! Especialzão. Morreu. O Mitsunário usa esse leque aqui, que dá dano de vento. Não sei se esse leque é muito bom pra fazer combo. Acho que ele é bom, ele usou, né? Em especial. Combo, ele não é muito bom, né? Sim. Descobre. Ele não é muito bom. Especialzão. Ele não vai ser mais velhados. Se замusão. Isso foi. Ele não vai ser mais velhados. O que é isso? Esse personagem é aquele do gemidinho, né? Ele dá um gemidinho. Quando ele apanha. Tadinho desse personagem, mano. Toda hora que eu encontro ele, ele dá esse gemidinho. Se eu não me engano, é nessa missão aqui que o Suzano aparece, mano. Será que a gente consegue derrotar ele? Suzano é extremamente molhoso, mano. Obrigado. Hoje, eu vou te dar uma olhada. Kenji Maeda. Não. Não, eu vou te dar uma olhada. Kenji Maeda tá aqui, mano. Toma. O foco em Kenji Maeda nesse lugar. Aqui vai ser o combo da morte aqui, mano. Toma. Deu até uma atrapadinha. Tua, morreu até o pé de nível, otário. Vamos ajudar o engenheiro aqui. Tem alguém indo pra cima do engenheiro. Cadê? Volta, maluco. Você não vai matar o engenheiro, não. Vou te agarrar. Toma. Nossa. Tem que matar esse cara. Nossa, ele quase me deu o especial. Ele quase me deu o especial, mano. Se ele tivesse me dado o especial, acho que eu morri aqui. Eu vou te dar. Nossa, eu catei. Eu catei um XP Feaver. Vou matar todo mundo, gente. Ok, a gente tem uma escada agora. Ok, a gente tem uma escada agora. Ok, a gente tem uma escada agora. Vambora. Vambora. Putz, aquela molhada... Toma. Eu quero ir. Não, eu vou. Eu vou. Conte sua. Não, eu não sou o que. Quase que eu tomei o especial dela. Deus, não é? Isso não é o que eu posso. Quase que eu tomei o especialzão dela na cara, mano. como é o seu amigo do meio aqui é o zé que nossos aliados não estão se movendo o 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 E aí, vambora. Agora foi, né? Cadê o portão que não abre? Abre o portão! O que que deu errado aqui que o portão não abre? Ah, tem uma escada aqui, pô. Eu dei mole, vambora. Ai, galera, eu tô tendo alergia. Se eu soltar uns espirros, foi mal, hein? Eu sei que eu já avisei, mas... Se embora derrotar a Daki... É só ela que falta, né? A Kaguya também tá aqui? Nossa, a Kaguya aqui também. A Kaguya também tá aqui. A Kaguya também tá aqui. Hehehehe! Beleza, derrotamos todo mundo, não deu nem tempo. O Simaxi é irmão do Simazao, não é? Aparentemente. Irmão mais velho. Beleza, vamos fazer mais uma missão agora. Mais uma emboscada. Essa vai ser a última. Tá faltando. Blá, blá, blá. Não tem nenhuma missão. Pensei que ele fosse ganhar uma missão do irmão dele, mas ele não ganhou nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Vambora. Ambush at Yangping Gate. O Tadakatsu precisa de nível? Não, que eu não sei se ele precisa. Deixa eu ver aqui. Acho que não precisa, mano. O Tadakatsu é muito forte. Vambora, vai. Não que ele não precise de nível por ser forte. Eu acho que eu já upei ele. O Zhang Fei vai ter que lutar contra o irmão dele, Guan Yu, aparentemente. Vamos embora. Tá todo mundo upado aqui. Todo mundo upadaço aqui, mano. Ninguém precisa de nível, não. Tá todo mundo forte aqui. Vamos embora. Vou jogar de Zhang Fei. Vamos ver qual que é o irmão mais poderoso. Especialzão. Nossa, mano. Caralho. Caralho. Não, não. 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 Ainda bem que eu tô com a defesa ativada. Se eu não tivesse com a defesa ativada, eu morria. E o Kimura não morre, cara. Agora morre os dois. Não é possível. Boa, morreu os dois. Caramba. Nossa senhora, tá o Takatsu deu um dano em área aqui. Essa missão aqui acho que era pra ser difícil, mano. Porque no por meio é só a sua que a gente tá levando. Bora, especial triplo. Mata o Guan Yu, mano. Caralho, já morreu o Guan Yu. Mano, é todo mundo roubado nisso aqui. Parece que é todo mundo roubado aqui. Guan Yu, Sunfei. Todos esses personagens aqui chineses são roubados. Tem um inimigo aqui em cima que não pula. Tem um inimigo que deveria pular aqui. Aí ele pulou. Pula, maluco. Aí ele pulou, vou matar ele. Morreu? Juntou a gangue gangrena em cima dele, mano. Não sobrou nada, coitado. Eu já até matei 600 inimigos já. O jogo mandou. Nossa, esses juggernauts estão... Eu preciso matar esses juggernauts aqui. Eu preciso matar o cara que tá sumonando esses negócios aqui. Imagina quem Hisa acabou. Como você já vai foram? Sim, irmão. Você não vai morrer também. Vai morrer todo mundo agora,安全ando o que fazer. Pode derrotar o cara com sua sociedade. O que é isso? O que é isso? Olha isso, cara, o tanto de inimigo que tem aqui pra gente derrotar. Cara, os inimigos estão fugindo. Eu quero lutar com todos eles ao mesmo tempo. Não é bom pra fugir não, maluco. Tem todo mundo pra cá. Os caras estão fugindo. Não, pera, eu vou atrás de todo mundo, mano. Não vou deixar ninguém fugir, não. Sai do cavalo, filho da puta. Vai fugir não, maluco. Filho da puta, fugiu. Vem cavalo, vem cavalo, vem cavalo, vem cavalo. Ah, eles tentaram fugir e foram emboscados. Faz parte da história. Vai tomar, maluco. Meu Deus, eu matei todo mundo. Personagem quebrado, mano. Vamos lá de novo. XP infinita. Vamos derrotar os caras que estão ali embaixo. Vamos derrotar os caras que estão ali embaixo. Simbora, farmar. O farm aqui é bom, hein. Sempre faltam os inimigos no meio, mas a gente pegou bastante. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Tão, mano. Não. 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 O que? Não vou fazer bem! Eu vou fazer isso! O que é isso? A disputa pra dançar, a inspiração! Vai ser! Corre, manuto! É chato! Não é difícil matar a cara! O cara tem um cara vivo ainda, mano Olha lá A gente bateu no cavalo, mano Meu, caramba, cara De dificuldade, vamos descer Vamos finalizar essa missão aqui Toma o de sangue fake, que esse personagem merece Alguém, você voltou? Tomou, morreu todo mundo Morreu todo mundo Agora morreu todo mundo Caramba, mano, que missão foda Essa missão só foi possível fazer nessa velocidade e brutalidade por causa desse personagem aqui, mano Zhang Fei é tão legal quanto Goinyu Nossa, mano Que humilhação A quest pediu 600 inimigos, a gente matou 1.700 Foi um esculacha essa missão aqui Tem missão? Não, não tem missão Não, eu cliquei no lugar errado Vamos ver com os personagens aqui Um Tadakatsu 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 Honda Não, nenhuma missão Nenhuma missão Bom, galera, vou encerrar por aqui Deixa eu só ver as missões antes Tem essas duas aqui Assistência em Shangbang e Vindicating of Nobility E tem essa outra aqui Bom, no próximo vídeo vamos fazer essas três aqui embaixo E aí a gente já encerra Ah, tem mais uma aqui pra fazer A batalha de Liang Province A gente pode fazer o próximo vídeo Se for rápido Essas três batalhas aqui debaixo Ou a gente deixa pra um outro vídeo, beleza? Batalha de Liang Province Vai ficar pra depois E eu vou fazer essas três aqui debaixo Obrigado por terem assistido E falou Aquele encerramento Ó, 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 ó Pra quem fica Minha pica Falou